Fala aí galera do YouTube, beleza? Aqui é o Vaguinho Guitar falando com vocês, atendendo a pedido da rapaziada aí, o Iris APB, esse carro aqui da Aviação São Cristóvão. Mostrar para a rapaziada aí, hoje eu estou aqui em Divinópolis, passando os dias aqui, a galera sabe de uma recuperação aí do acidente e tudo mais, aí eu vou viajar nesse aqui, todos os dois indo para o Rio de Janeiro, só que eu vou viajar nesse aqui. Esse aqui, esse aqui é o Scania, segundo amigo, o chofer aí, esse carro aí é o K310, mostrar para a rapaziada aí, entrada do salão aí, cockpit do motorista, da turma V. Esse aí é o K310, pensa num carro show de bola gente, muito show de bola, como vocês podem ver o câmbio, comfort shift, tradicional na Scania, o painelzão aí. Esse é um vídeo rápido galera, porque o amigo daqui a pouquinho vai começar a dar embarque no carro e ele deu uma moral para mostrar aqui para vocês. Olha por dentro como o carro é show de bola, esse Iris APB é muito lindo, panorâmico. Não tinha jeito gente, eu tinha que mostrar para vocês esse carro, o Iris A, não teve jeito, eu tive que mostrar, quando eu vi, eu falei, esse aí não escapa. E o amigo deu uma força, aqui o banheiro, vamos tentar abrir o banheiro, opa, olha o banheiro do, banheirinho bacana, cara. Olha lá galera, é o Vaguinha Guitar que está aqui mostrando para vocês o carro. Isso aí aqui, ó, geladeira. Carro muito show de bola galera, muito show de bola. Essa gravação já está em HD, eu disse que ia tentar melhorar um pouco mais para a turma, e consegui melhorar um pouco, não muito, mas a imagem eu creio que está bem melhor. Olha só, de antemão eu quero agradecer a todos os amigos aí que mandaram mensagem, me acompanharam no canal mesmo, eu estando afastado. Esse mês de janeiro, se Deus quiser, eu acredito que eu já devo estar de volta, falou? É isso aí. Olha a temperatura, olha o espaço interno do carro. Esse carro está bonito, cara, sério mesmo. Esse aí é o chofer que vai conduzir o carro até o Rio, eu não vou nisso, eu vou no outro. Deu certo lá irmão? Deu certo, obrigado amigão. É um 310 Tokim, mas um carro muito show de bola. Em homenagem a meus amigos busólogos aí, a todos que me acompanham no canal, que pediram para mostrar o Iris APB, vou mostrar aqui o nome. Iris APB. Vamos lá, o motorista está me mostrando um negócio aqui, olha aí. Nossa, acendeu. Ó, nossa, essa é a luz noturna. Show de bola. Esse carro realmente, o Iris APB, ela veio esculachando, é top de linha. Show de bola. Qual é o seu nome? David. Motorista David. Deixa eu mostrar ele aí, o motorista chegado aí. Tamo junto. Todo de bom para vocês, irmão. Ó, canal Vaguinho que está um dos três. Valeu. Só entrar no YouTube lá que em breve você vai ver esse vídeo aí. Tamo junto, brother. Valeu. É, galera, ele já dá forma, tá aqui. Amigo Rodrigo aqui, que eu encontrei aqui na rodoviária de Vinópolis. Isso. Batendo umas fotos aqui, a gente se esparrou aqui. Um abração para ele e para todos vocês aí, falou? Falou, galera. Um abração, valeu. Um abração, valeu.